Cenas revoltantes, gente. Uma tentativa de roubo à luz do dia flagrada na zona leste da cidade. Apesar dos gritos da vítima, quando ela estava sendo atacada pelo criminoso, carros passavam, pessoas passavam pelo local no momento ali, mas ninguém parou pra ajudar. Roda o VT. Nas imagens é possível ver a mulher com a bolsa em um dos ombros, caminhando pela calçada, à beira do muro. À sua frente, no fundo do vídeo, o homem aparece de bermuda e camiseta azul e se aproxima. Em um ataque surpresa, ele agarra a bolsa, mas a vítima tenta, a todo custo, evitar que o ladrão leve o seu pertence. A mulher entra em desespero e começa a gritar, pedir por socorro. Diante da insistência da vítima de não largar a bolsa, o ladrão desiste e vai embora tranquilamente. A tentativa de roubo aconteceu na avenida Porrares, na esquina com a rua Leonardo da Vinci, que fica no bairro Aeroporto, na zona leste de Londrina. O que chama atenção nas imagens que foram divulgadas agora, é que durante toda a tentativa e consumação do roubo, a mulher pediu por socorro. Vários carros passaram de um lado para o outro e ninguém parou para ajudá-la. A polícia militar foi chamada e realizou rondas pela região, mas o homem de bermuda e camiseta azul não foi encontrado.